Para agradecer, para agradecer como família, representando a minha família, representando a minha esposa, representando todas as pessoas que gostam de nós. É um momento de alegria, porque só nós sabemos o que nós passamos, né? Nós pais, nós sacrificamos muitas coisas para nossos filhos alcançarem, né? E o Rodrigo, para mim, é mais do que um presente poder estar todos esses dias. As pessoas no clube sabem, eu acompanho o Santos todos os jogos, estou presente todos os jogos. Eu acho que é um presente de Deus nas nossas vidas. Eu queria agradecer a todos pelo carinho e pelo respeito que temos de todos. O Rodrigo sempre diz isso, da forma que ele é tratado por todos, pela imprensa. Obrigado. É só essa a palavra que eu tenho que deixar. Muito obrigado a todos. Boa tarde, presidente. Rodrigo, Eric. Obrigado.